Lá pra cantar a lava cheia, lá pra cantar a lava cheia, lá pra cantar a lava cheia, lá pra cantar a lava cheia Olha o que Deus tá fazendo ali, pastor, olha aí, olha aí, pastor, olha lá, olha lá, amante, eu quem mandou e eu saio Olha ali, que lindo, eu tô enxugando as lágrimas, olha ali, meu Deus, meu Deus Vai a menina, a menina dela aqui, na odisseia, assim, batizada lá O senhor te ungiu, o senhor te ungiu, Rosana O senhor te ungiu, Letícia A moça, vou botar em você de novo, você quer minha vozinha voltar pra Jesus agora, vem cá Ele te tocou e agora, vem Quem vai te libertar é ele, vem